O vereador Rodrigo Coutinho falou sobre a proposta dele, que busca incentivar o esporte universitário. A gente precisa e necessita fomentar o esporte universitário no Recife, em Pernambuco e no Brasil. Tenho certeza que vai ser de suma importância se a gente pudesse aproveitar, por exemplo, o esporte universitário como um grau qualificador aos nossos programas de financiamento às instituições de ensino superior, exemplo do ProUni, do FIES, seria de suma importância. O jovem atleta no ensino médio, ele pudesse ter isso como uma qualidade e um potencial a mais para aplicar aos financiamentos públicos que o Brasil oferece aos estudantes universitários. Isso tenho certeza que ganharia não só o nosso país, o Brasil, mas também as universidades com os atletas que atuam aqui em nosso país.